Salve galera que acompanha o canal Truque Force, vejam esse relato, segundo o cinegrafista, o caminhoneiro está a dois dias com o caminhão quebrado em cima da rodovia, sem nenhum apoio da empresa em que trabalha, isso é inaceitável, o que você faria nessa situação? Assista ao vídeo e deixe sua opinião nos comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. Presente momento, nada de socorro, nada de socorro. Olha o local que o cara está, vai para ver se tem cabimento, vai para ver, não tem nada, 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 essa empresa é a Transcordeiro.